Hoje, a equipe do TV USP Informa veio até aqui, na cidade de São Paulo, na Faculdade de Saúde Pública da USP, para conhecer um projeto inovador na área de orientação nutricional. E nós viemos até aqui para conversar com a Gabriela Bizzari, aluna do curso de nutrição, que desenvolveu um guia alimentar interativo muito interessante. Gabriela, fala um pouquinho para a gente como nasceu a ideia de desenvolver esse jogo. Bom, eu sou aluna de nutrição aqui na Faculdade de Saúde Pública e durante uma disciplina, na verdade, de dietética, que a gente aprende sobre guias alimentares, eu percebi que tinha uma lacuna, que faltava alguma coisa, alguma ferramenta que realmente fosse interativa e que despertasse o interesse nas pessoas. Então, eu sempre trabalhei muito com criança nos projetos aqui da faculdade e percebia que o que a gente tinha não despertava esse interesse, principalmente nas crianças. Então, eu entrei em contato com o Adriano, que é um estudante de design na FAO, na USP, e eu falei, vamos conversar, porque eu acho que está faltando uma intervenção do design aí, a gente, infelizmente, não consegue fazer tudo sozinho. Então, a gente sentou para conversar, eu expliquei para ele o que era um guia alimentar, exatamente o que eu queria e a gente começou a discutir, tivemos várias reuniões e aí a gente chegou nesse formato que a gente julgou ideal, então, que é um quebra-cabeças. E quanto tempo levou desde a ideia inicial até que vocês chegassem a esse primeiro produto? Foi mais ou menos um semestre, desde a primeira reunião que a gente teve, da primeira conversa até o protótipo. Então, a gente começou a fazer isso no ano de 2013, no meio do ano, e em 2014 a gente fez o primeiro protótipo. Então, quando foi em janeiro, a gente já tinha o protótipo, bem diferente do que a gente tem hoje, uma coisa, uma versão bem mais simples, mas foi mais ou menos nesse período. E a partir do protótipo, a ideia foi evoluindo até chegar a esse produto em escala, praticamente em escala comercial. Como é que isso aconteceu? Bom, então, assim, a gente considera muito importante tirar a ideia do papel e começar os testes, efetivamente. Então, com esse protótipo, a gente levou até uma escola, foi uma escola particular na região de Cotia, e a gente quis testar com as crianças, elas precisavam aprovar. Então, a gente deu na mão das crianças o protótipo do jeito que ele era e falou, vamos ver o que vai dar. E aí, intuitivamente, elas começaram a montar aquele quebra-cabeças que elas tinham consumido naquele dia ou no dia anterior e começaram a tirar diversas conclusões ali na hora, que para um nutricionista, para um estudante, é muito interessante, do tipo, fracionar a refeição, então, a importância de fazer um lanche intermediário no dia, e aquilo estimulou muito para que a gente continuasse o projeto, né, e levasse isso adiante. Então, a partir desse protótipo e desse teste bem sucedido, a gente começou a evoluir, a gente fez um segundo protótipo ainda, antes de chegar nessa versão final. E aí, a gente conseguiu o contato, então, dessa empresa de brinquedos que pôde produzir para a gente, só que a gente precisou fazer um financiamento coletivo para conseguir efetivamente produzir a ferramenta nessa escala comercial. Então, a gente entrou com esse processo aí de financiamento coletivo e tivemos uma campanha de 40 dias e, no fim, a gente, graças a Deus, foi bem sucedida, a gente conseguiu 115%, atingir 115% da meta. E aí, a gente produziu, então, a ferramenta. Oi! Nós somos o meu dia alimentar e nós inventamos o primeiro guia alimentar interativo. E hoje, você já tem mais de uma escola utilizando a ferramenta. Fala um pouco disso. Exatamente. Então, através da própria campanha de financiamento coletivo, a gente se comprometeu, então, a doar parte dos quebra-cabeças produzidos. Então, a gente agora está dentro de uma instituição, que é o CCA Alegria. É um centro de convívio de crianças e adolescentes. Então, lá a gente fez todo o nosso piloto. A gente tem trabalhado lá com crianças a partir dos seis anos, mais ou menos, sempre utilizando essa metodologia que a gente desenvolveu. Então, sempre lembrando que isso aqui é uma ferramenta de educação nutricional e por trás existe também toda uma metodologia de ensino. Então, a gente tem trabalhado lá dentro da sala de aula com as crianças e a gente viu que isso está sempre se refletindo na hora da refeição, no prato mesmo, que foi um retorno que a gente teve da própria cozinheira da instituição. Então, eles tiveram que aumentar a compra de frutas, legumes e verduras. Isso, para a gente, é muito gratificante, né? Ver que realmente provoca uma mudança na rotina e no dia a dia das crianças. E como é que funciona? Vamos mostrar como é que... Vamos, vamos lá. Bom, a gente tem um tabuleiro, então. E aqui o tabuleiro é todo dividido por cores e formas diferentes. Então, cada grupo alimentar é representado por uma cor. Então, a gente... Isso já é uma recomendação que existe, essa divisão de grupos alimentares. Então, por exemplo, vamos ver esse grupo aqui, que é o grupo verde, que é o grupo das frutas. E aí, a gente vê aqui no tabuleiro que existem indicação de três pecinhas verdes. Isso significa, então, que a gente tem que consumir três porções de fruta no dia. E aí, a ideia é... E aí, cada peça representa um alimento. E sempre na peça a gente tem uma ilustração do alimento, o nome, né? E o que seria uma porção desse alimento. Então, a ideia é que a gente vá completando isso ao longo do dia, ou do que a gente fez no dia anterior, para ver como que estava essa alimentação. E aí, conforme a gente consome os alimentos, a gente vai completando o tabuleiro e consegue ter uma noção mais macro, né? Mais visual do que foi a alimentação. No decorrer do dia. No decorrer do dia, exatamente. Isso aqui representa, então, o que a gente fala na nutrição, né? Uma dieta de duas mil calorias, que é o indicado... É uma média para a população. E quem quiser ter mais informações, vocês já têm, inclusive, um site, né? Exatamente. Então, o nosso guia alimentar chama Meu Dia Alimentar e a gente tem o site, que é o meudialimentar.com e lá a gente tem todas as informações de como funciona, como encontrar o guia se a pessoa quiser ter o próprio. E é basicamente isso. Se você gostou, visita o site. Vale muito a pena conhecer o trabalho da Gabriela e do Adriana. Legenda Adriana Zanotto